Olá, meu aluno. Seja bem-vindo agora à aula de reescrita de sentenças. Esse assunto é muitíssimo interessante e muito incidente em provas. Na verdade, a partir dos últimos anos, as questões que versam a respeito de reescrita de frases aumentaram muito. Por quê? Porque, assim, quando o candidato estuda a língua portuguesa para o concurso, ele está acostumado a pegar uma ordem de estudo, de matéria, uma ordem cronológica ali, e ele começa a ver alguns elementos de morfologia, alguma coisa de sintaxe, alguma coisa de semântica, e começa a entender a língua portuguesa de fato. E aí, aparecem questões em que o cara fala o acento grave indicativo de crase, na outra ele fala a concordância da sentença, na outra ele fala a pontuação, lá, lá, lá. E aí, fica muito mais fácil para o candidato responder, porque ele já sabe qual é o teor da questão, ele já sabe qual é o assunto da questão, já sabe se é concordância, crase, se é regência, se é pontuação, se é acentuação, e quando a questão é de reescrita. Então, esse padrão não é uma coisa nova, não é uma coisa assim, meu Deus, que dificuldade também, não é nada inovador, mas exige o seguinte cuidado, você precisa descobrir, dentro da escrita da sentença e da sua reescrita, o que é que o cara está cobrando na verdade. Então, depois de analisar várias questões de reescrita de sentença, é possível você tirar ali um roteiro do que analisar fundamentalmente. Então, o que eu vou fazer a partir de agora, é mostrar alguns tópicos essenciais que você precisa saber na hora que estiver escrevendo ali, ou melhor, na hora que você estiver analisando a reescrita de algumas frases dentro de sua prova. Você já pode esperar vários questionamentos dessa natureza, trechos de texto que aparecem reescritos, e eles pedem se esse texto está reescrito com correção gramatical, e se preserva o sentido da sentença. Vejamos aqui, primeira coisa, temos a necessidade de observar dois dados fundamentais. Por que dois cuidados? Porque você tem o cuidado relacionado à mudança de sentido, que é aquele tipo de questão em que o cara não pergunta se a frase está certa, mas sim se ele pergunta se o sentido vai ser alterado, se o sentido vai ser prejudicado, ou se vai haver alguma coisa ali com relação ao sentido original da sentença. Então, entendamos o seguinte, quando falamos sobre mudança de sentido, o que é que a banca pode pensar? Nessa ideia, você pode ter a mudança de sentido acarretando, olha só, prejuízo, certo? Prejuízo ou simplesmente uma mudança. A diferença entre mudança de sentido e prejuízo de sentido é mudança de sentido. Eu ainda entendo o que está escrito, mas o que está escrito possui um sentido diferente do original, certo? Então, mudança do sentido é mudança do sentido original. Prejuízo do sentido significa a frase foi escrita ou reescrita de modo que eu não consegui entender o que está escrito nela. Criou uma ambiguidade ou uma dificuldade de interpretação. Dizer que há prejuízo para o sentido, então, significa dizer que a frase está incompreensível ou com uma ambiguidade. O que você faz? Para perceber, bem rapidamente, se a questão é de mudança de sentido, preste atenção à ordem das palavras. Por quê? Porque a troca de ordem das palavras em uma sentença pode acarretar mudança de sentido. Pense no exemplo clássico, que é grande, homem, certo? E agora eu vou mudar aqui a posição. Olha só, homem, grande. Nesse caso, eu inverti a posição do adjetivo em relação ao substantivo. Mudou o sentido? Claro que mudou. Homem grande é uma pessoa de dimensões grandes. Grande homem é uma pessoa importante, célebre de alguma maneira. Então, muito cuidado com isso aqui. Outro exemplo, podemos pegar aqui um próprio pronome indefinido e mudar sua posição. Veja, alguma, alguma pessoa e pessoa alguma. Nesse caso, o que acontece? A troca mudou o sentido. Eu digo para você, alguma pessoa? Pelo menos uma. Pessoa alguma? Ninguém. Certo? Isso aqui é o que nós observamos nessa ideia de alteração na ordem das palavras, que pode acarretar mudança de sentido. Beleza? Troca de elementos. De vez em quando, a banca troca uma palavra por uma expressão qualquer, que até pode parecer um sinônimo. Mas, nessa troca, existe uma leve alteração de sentido. Então, muito cuidado quando a banca fizer substituição de palavras. Por quê? Nessa substituição, pode haver a mudança de sentido. Outra coisa, a troca de tempo dos verbos. A diferença, por exemplo, entre um presente e um futuro. A diferença entre um pretérito perfeito e um pretérito imperfeito. Veja só. Se eu disser, o governo fazia ou promovia mudanças. Se eu colocar agora, ele fez. O governo fazia contratos. O governo fez contratos. A diferença? Claro que há diferença. Essa é uma ação interrompida, quer dizer, ela não foi finalizada. Essa é uma ação finalizada. Então, muito cuidado, porque essa troca aqui muda o sentido. A correção gramatical, necessariamente, não foi alterada, não foi prejudicada. Mas, aqui, houve uma alteração no sentido da frase. Então, isso é importante para que você não se confunda. Essa é a parte da mudança de sentido. Agora, se a banca falar que a reescrita da sentença traz prejuízo para a correção gramatical, ou se não traz prejuízo para a correção gramatical, quais são os elementos que você deve observar? Os mais importantes, então. Primeiro deles, a pontuação. E quando eu falo em pontuação, eu vou ser bem enfático aqui. Na verdade, a banca quer que você entenda a função da vírgula. Certo? É a posição da vírgula, nesse caso. A banca quer que você saiba, quer que você perceba, se essa vírgula está colocada corretamente. Geralmente, ele vai deixar uma vírgula entre sujeito e verbo. Ou vai reescrever, vai tirar uma vírgula ali e vai acabar sobrando muito entre sujeito e verbo. Para saber se há erro no emprego da vírgula. Depois, no emprego do acento grave indicativo de crase. Aqui eu chamo a sua atenção para as regras de crase. Principalmente se você tiver uma palavra no singular, o há no singular, certo? E uma palavra na frente no plural. Já sabe, há no singular, mas palavra no plural? Crase nem a pau. Então, o acento grave também costuma aparecer nesse tipo de questão. Concordância. Fundamentalmente, a concordância verbal. Lembra que a concordância verbal, a relação entre o verbo e o que? O sujeito. Dá para ver se existe ali uma uniformidade. Está tudo no singular, está tudo no plural, ou que regra foi aplicada ali. E também há regência. Quando eu falo de regência, na verdade, eu estou falando do emprego das preposições, nesse caso, para manter a correção gramatical. Você lembra quais são as preposições? Da sigla do acidept? Professor, que sigla é essa? A sigla das preposições essenciais. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, por, perante, sem, sobre, sobre, e, traz. Essas são as preposições essenciais. E aí você tem que lembrar que essas preposições vão aparecer nas questões de regência. A banca vai pedir para você perceber se a preposição deveria estar ali ou não. Eu duvido de alguma coisa. Eu duvido que alguma coisa. Cuidado, a banca pode retirar a preposição e não manter a correção gramatical ali. Muito bem. Agora que você viu quais são essas orientações iniciais aqui, você já sabe de onde partir para começar a análise, a ideia é que trabalhemos com essas questões. Então, vamos começar aqui. Eu tenho um trecho de sentença original e um trecho de sentença na reescrita para julgarmos se está certo ou se está errado. Professor, eu já vi a resposta ali. Então, nesse caso, não, não é assim. Você já viu a resposta, mas tem que analisar do mesmo modo. Então, vamos começar aqui. Na sentença original nós temos No entanto, é necessário que a fiscalização seja estrita, uma vez que as regras desse setor são recorrentemente atualizadas e mesmo assim boa parte das empresas permanece com práticas irregulares. Essa é a frase original. Vamos ver a reescrita. Então, a banca começou aqui. Todavia, perceba, Todavia é uma conjunção coordenativa adversativa da mesma natureza da locução conjuntiva, no entanto. Os dois elementos aqui, adversativa aqui também, adversativa. Manteve sentido. É necessário, é preciso. Beleza, vamos continuar. É preciso que a fiscalização seja rigorosa, estrita e rigorosa. O que ele fez aqui? Ele utilizou sinônimos, certo? Aí, uma vez que, aqui ele utilizou a ideia de causa. Olha aqui, haja vista que, mesma coisa, manteve expressões sinônimas. As regras aplicáveis a esse setor, as regras desse setor, maravilha, ele só incluiu aqui, o aplicáveis para substituir a expressão desse setor, são frequentemente atualizadas. Recorrentemente, ele trocou por frequentemente. Manteve o sentido? Manteve. E, ainda assim, ó, mesmo assim, ele trocou por, ainda assim, certo? Boa parte das empresas, do mesmo modo como está aqui, dá continuidade, permanece com, tá, práticas irregulares. Essa expressão, dá continuidade, dá continuidade a, perdão, vai ser semelhante a isso, permanece com. É por isso que nós podemos dizer, que essa questão está certa, certo? Do ponto de vista, da correção gramatical, essa sentença aqui está correta. Por quê? Porque houve a reescrita da frase, e, consequentemente, mantivemos a estrutura aqui, e o sentido original. Beleza? Não foi algo difícil, tá? Eu espero que você tenha entendido isso aqui, porque daqui pra frente, o que nós vamos fazer, essencialmente, é trabalhar com esse tipo de frase, trabalhar com esse tipo de questão. Então, a partir de agora, vamos estudar mais firmemente. Olha só. Obrigado. 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 Obrigado.